Tô de Mercedes-Benz, color cheio de jam Você não pinta com a gang Sigo o meu corre empilhando a de cem Eu perdi minha chain, e não sei foi quem Desarmonização, tô mais bonito que o Ken Tem pole também, tem Barbie também De marra aqui na pista, com os mano aqui de band Eu perdi minha chain, e não sei foi quem Desarmonização, tô mais bonito que o Ken Na gang só joga, dou cara de dente dourado Engute na peita, virgulha no pé de rollie cravejado E marra na pista, essa bitch quer vir parar do meu lado Eu não dei culpa de ser um gostoso para lá Nunca me dá, não vou aguentar Cheirando vomilha, o peru vou atacar Investe nos planos, olhando de canto Essa gata me encanta, te faço de janta Ela que é meu money, o money eu invisto Minobre é Calista, fingiu que não exista Sem placa no car, na beira mar Sabe quem prima, cê não vai ficar De Mercedes-Benz, color cheio de jam Você não pinta com a gang Sigo o meu corre empilhando a de cem Eu perdi minha chain, e não sei foi quem Desarmonização, tô mais bonito que o Ken Eu perdi minha chain, e não sei foi quem Eu perdi minha chain, e não sei foi quem